Dólar vendido no índice, dólar pagando mais de 20 pontos, comprado no dólar vendido no índice, eu podia ter feito com o índice o que eu fiz com o dólar, ficar vendido o dia todo, o dólar, comprado lá desde cedo, desde cedo comprado no dólar, ainda porque peguei atrasado, é pra ter pegado mais de 50 pontos o dólar, vendido no índice, comprado no dólar aqui na sala operacional, stop curto, alvo longa, galera, mais uma pra frente, mandou ele no whatsapp, olha no minutinho, coisa linda, mandou ele no whatsapp e vamos montar a sua tela, mandou ele aqui nesse whatsapp, vamos montar pra sua tela, aluno arrebentando, os alunos estão arrebentando, olha aí, olha os alunos, 15 mil, quase 16 mil pontos, quase 16 mil pontos, os alunos pegando tudo, galera, lá no grupo VIP, coisa linda, tudo, tudo nosso, ó, ó, os alunos arrebentando, galera, arrebentando, meta, 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 os alunos mandando ver aí, todo mundo batendo meta, ó, top demais, 10 mil reais, galera voando, vem pra cima, já deu take lá, mandou ele no whatsapp e vamos virar a sua chave, sala tá 99, tá bom, indicadores completo, 599 reais na grande vez de sala, vitalício, toda atualização que tiver a gente manda, vem pro game, vem pro time, stop curto alvulão, todo dia, todo dia, todo dia meta, galera tá voando, tá explodindo.